Olha, vê se não parece coisa de otário, vê se não é coisa de otário, aí tá ali a blitz, a gente passa a pé aqui e pega a vã ali, ali do outro lado, é isso aí, tampa um gotacaz, eu não sei, eu não sei mais não, não dá pra entender, não. Vamos lá, vã, passa a vasinha, chega ali e pega alguns brotos.